Yo, what's up guys? Teacher Paulo over here e hoje eu duvido, duvido, eu duvido, duvido, não, duvido, eu duvido você não aprender o verbo to be com esse vídeo. Eu duvido você terminar esse vídeo e não saber conjugar o verbo to be, você não saber usar o verbo to be. Eu duvido. E se você não aprender, mesmo depois de assistir esse vídeo, você pode até me... não, não vou falar isso porque, né, não me processe. Mas, pessoal, vocês assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai saber usar o verbo to be. Eu não vou complicar pra vocês, eu vou facilitar e eu vou ensinar do meu jeito, tá? O jeito que eu ensino os meus alunos, o jeito que eu vou ensinar pra vocês e eu vou mostrar a receita do bolo, não fala pra ninguém, tá? Só divulgue pra todos os seus amigos e se inscreva no canal pra não perder as próximas dicas. Mas vamos lá pro conteúdo, vamos pro vídeo. Olha, eu quero que vocês saibam que o verbo to be é muito fácil. Eu sei que vocês tiveram seus problemas no passado, eu tenho certeza que vocês já ouviram o verbo to be na escola. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Perdoe o verbo to be por ter te dado várias dores de cabeça e tudo mais. Hoje a gente vai resolver as suas diferenças, né? Vocês não vão ter mais problemas e vocês vão se dar bem a partir desse vídeo. Como que a gente deve fazer pra conjugar o verbo to be? Primeiramente, vamos descartar o I am. I am, I am, nunca vai se separar. I am, I am. Repete comigo, repeat. I am, I am, quer dizer, eu sou, eu estou e pronto, basicamente isso. I am, ok? Então I am nunca vai mudar. Tá, I, eu, am, e aí você conjuga da forma que você quiser. Estou, sou, ok? Pronto, I am, vamos tirar isso da questão. Você já sabe o que é I am? I am. Pronto, resolvido. Agora esqueça o I am, quer dizer, não esqueça, aprenda e não se preocupe mais com I am. Pronto, não fale mais do I am. Vamos falar hoje sobre o is e o are, ok? O is e o are. Como que você deve saber quando que usa o is e quando que deve usar o are? Simples. Eu não vou te ensinar da forma tradicional, né? Tipo, a conjugação, enfim, essas coisas. Eu vou te ensinar de uma forma mais fácil, mais prática. Você vai precisar separar duas colunas, apenas duas colunas. Pronto, duas colunas. A direita e da esquerda. Se você não tiver com o seu caderno, você não está aplicando as regras que eu falei pra vocês. Então, pegue um caderno e anote. Faça duas colunas, a da direita e a da esquerda, ok? Certo? Ok. Agora que você tem as suas duas colunas, do lado esquerdo, em cima, você vai escrever singular, ok? Singular. Escreve singular. Não precisa ser em português e em inglês porque a palavra é a mesma. Singular, singular, é a mesma pronúncia, é a mesma escrita, é tudo igual. Singular é português e em inglês, ok? E do lado direito, você vai colocar plural. Também é a mesma palavra, plural, plural. É a mesma escrita, não tem diferença nenhuma. Singular, plural. Singular, plural, ok? Pronto, legal. Agora do lado esquerdo, que está o singular, você vai colocar he, she e it. Então, he, h-e, he, repeat, he, she, s-h-e, she, it, i-t, ok? He, she, it. Pronto. He, she, it. Pronto. Você vai colocar do lado esquerdo, singular. He, she, it. Então, três desse lado esquerdo. E agora você vai colocar três do lado direito. Vamos colocar lá, we, they e you. Espera aí, eu já vou explicar o you, porque o you está no plural. Vou explicar para vocês. Não fique assim, tipo, teacher, calma aí, mas... Ok? Obelece. Vamos lá. Por que que o you está no plural? Bom, o you nunca vai estar no singular. Ah, mas eu vi um rapper, um cantor falando you was, you is, essas coisas. Beleza, o problema é deles, que eles estão falando dessa forma. Eu também já vi vários políticos, várias pessoas falando errado, o português também, né? Bom, então não liga para essas pessoas que falam you was, you is, porque está errado. Então, no inglês só vai existir you are. You are. Sempre. Ah, mas se eu quiser falar com uma pessoa? You are. Se eu quiser falar com outra pessoa, duas pessoas? You are. Então, no inglês, you are, quer dizer você e vocês. Tá bom? Não tem problema. Você vai falar you are. Pronto. Acabou. É isso daí. Você é, vocês são. You are, ok? Então, ele é tanto singular quanto plural, mas você sempre vai usar ele como plural. Então, tá. Você tem três aqui, três aqui. He, she, it is. You, they, we are. Pronto. Resolvido o seu problema. Você sabe que singular é aqui e plural é aqui. Vamos além. Tudo no inglês. Tudo no inglês que é singular, você vai colocar aqui também. Você vai colocar the dog. Vamos colocar lá. Não vou colocar várias palavras, mas vamos colocar pelo menos três exemplos. Vamos colocar the dog. The dog. No lícito singular. O cachorro. The dog. Do lado direito, o plural de dog é the dogs. Então, esquerdo. The dog. Direito. The dogs. Agora, vamos lá. Vamos pensar em outra coisa. The chair. Chair quer dizer cadeira. Então, the chair. É C-H-A-I-R. Ok? The chair. Repeat. Chair. The chair. A cadeira. Do lado direito, the chairs. As cadeiras. Vamos colocar mais um para terminar. Vamos falar sobre gato. Vai. Falei sobre cachorro. Vamos falar sobre gato. Tem gente que gosta de gato também. Então, vamos lá. The cat. The cat. Do lado esquerdo. Singular. The cat. O gato. Do lado direito, the cats. Plural. Ok? The cat. The cats. The dog. The dogs. The chair. The chairs. Então, pronto. Você já colocou uma lista aqui e outra lista aqui. Então, lembre que tudo, 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 absolutamente tudo que é singular vai do lado esquerdo. Absolutamente tudo que é plural vai para o lado direito. Então, do lado esquerdo, singular. Do lado direito, plural. Por que isso é importante? Porque sempre que você vai usar o singular do lado esquerdo, você vai usar a palavra is. I-S. Is. Então, vamos colocar uma linha, né? Para finalizar, né? O singular. E embaixo, vou colocar is. Então, vai ficar he is. She is. It is. The dog is. The chair is. The cat is. Pronto. Resolveu o seu problema. Quando que eu uso o is? É quando está no singular e eu uso is. Ok? Ah, mas eu sou singular. I é singular. Eu falei para você. Esquece o I. Que o I am é uma coisa totalmente diferente. Você é especial. Então, I am não conta aqui. I am pode até ser singular, mas ele não conta, tá bom? A gente está descartando ele por enquanto. Do lado direito, você vê que é tudo plural. Então, você vai colocar a palavra are. A-R-E. Então, vai ficar we are. They are. You are. The dogs are. The chairs are. The cats are. Pronto. Agora você formou uma frase no plural. Olha que legal. Olha que bacana. E eu vou além. Is é singular no presente. Então, are é plural no presente também. Então, o que a gente vai fazer? Is é presente. Are é presente. Ok? Embaixo, você vai colocar a palavra was. Ok? Was. Was. W-A-S. Você vê que o is termina com S. Was termina com S. Então, was é o passado de is. Então, coloca do lado ali. Is, presente. Was, passado. Não coloque tradução, tá? A gente não está trabalhando com tradução. A gente só está entendendo quando que usa. Então, is é presente. Was é passado. Coloca logo embaixo. E aí, se você quiser formar uma frase no passado, você vai falar. He was. She was. It was. The dog was. The chair was. The cat was. Olha, está no passado. Ok? Então, o passado de ser ou estar é estava ou era. Ok? E aí, também uma coisa que muita gente não sabe, o verbo to be também quer dizer foi. Então, se eu falar assim, I was, eu posso falar eu era, eu estava ou eu fui. Eu vou falar sobre isso em outros vídeos também. Mas só para você não esquecer disso. I was também pode ser eu fui. Então, se eu falar assim, I was a teacher. Eu fui um professor. I am a teacher. Eu sou um professor. Ok? Então, não se esqueça disso. Mas eu vou explicar isso em outros vídeos. Isso daqui é só uma dica rápida. Do outro lado, o lado direito, é o verbo no plural. Então, are é presente. No passado, a gente vai falar were. Repeat. Were. W-E-R-E. Então, are, presente. Were, passado. Ah, mas então, como que eu vou saber? Olha, é bem simples. Are tem um R. Were tem um R. Is tem um S. Was tem um S. Então, vocês têm que lembrar essas duas palavras. É só você lembrar que o is e o was é singular. Is é para presente. Was é para o passado. E do outro lado, are é para o presente. Were é para o passado. Ok? E ele é plural. Pronto, pessoal. Vocês agora já sabem usar o verbo to be no presente. E no passado também. Se você quiser usar no futuro, eu vou deixar para outra aula. Porque não quero me estender muito aqui. E eu quero que vocês aprendam todos os dias. Amanhã vai ter vídeo novo ao meio-dia. Se você ainda não entendeu o verbo to be, olha só. Você tem que assistir esse vídeo de novo. Porque está bem esclarecido aqui, tá? Agora é com você memorizar. Você só precisa memorizar três desse lado. Três desse lado. He, she, it. E aí qualquer coisa do singular. Ok? Tudo que tiver no singular vai aqui. E aí vai com a palavra is e was. Então, cinco palavrinhas para você memorizar. He, she, it. Is, was. E do lado direito você vai falar assim. We, they, you. Três aqui e dois aqui. Are e were. Ok? Então é isso, pessoal. Então vai ser bem fácil para você aprender. Três, três, dois, dois. Três, três, dois, dois. É só você assistir de novo. Formar a sua frasezinha. E memorizar. Então já é com você agora. Já está bem explicadinho. Bem bonitinho. Mas deixa o seu comentário. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E é isso daí, pessoal. Amanhã tem vídeo novo. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho